Brasil não é um país pobre, tá? É uma cifra simples, mas é o seguinte. Peguem o PIB do Brasil, o que a gente produz de bens e serviços. Dividam pela população 203 milhões, né? 10 trilhões de reais do ano passado. Dividido pela população, dá 16 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje de bens e serviços dá 16 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Dá pra viver, não é? Ou seja, nosso problema não é de pobreza, nosso problema não é de falta de recursos. Nosso problema não é econômico, nosso problema é de organização política e social. São opções políticas. Estamos no Brasil, num país que produziu pela safra do ano passado, mais de 4 quilos por pessoa por dia só de grãos. Mais de 4 quilos por pessoa por dia. A ração normal, o que um adulto come de arroz por dia é 180 gramas. Temos 33 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões em insegurança alimentar. É um problema econômico? É um problema político, de organização política e social. A Índia simplesmente proibiu a exportação de trigo e arroz. Uma opção política.